Mais do que diversão e ação social, o Projeto Viva o Seu Bairro, do Grupo Gazeta de Comunicação, também auxilia há mais de 20 anos na renda extra de muitas famílias de Cuiabá e Varzegrande. De comidas de rua a acessórios da moda. A população consegue garantir um bom rendimento a mais a cada mês. O calorão à noite e o clima animado da festa pedem uma boa bebida. Pra ficar animada, né? E é pra isso que a galera da Parada Obrigatória veio trabalhar no Viva Seu Bairro. A última edição aconteceu no Pedra 90 e com essa multidão na festa os meninos estão conseguindo faturar um bom dinheiro e vão até atingir o grande objetivo do ano. Hoje a gente já tá tirando, desatolando o pé da lama, né? Mas se a galera preferir uma bebida um pouco mais forte, é só pedir pra esse cara aí. Na barraca do Havaí tem de tudo. Aqui tem um pouco de cada coisa, tem conhaque com limão, tem vodka, tem uísque energético, tem batidinha, tem cerveja, tem uísque. De bebida a festa tá cheia mesmo, mas agora e se pintar aquela fome? Ah, daí as opções são variadas. Pra quem curte o salgado, tem hot dog, pastel, tem hummm... O cheiro do espetinho do chefe tá bom demais. Há 10 anos, esse churrasqueiro trabalha no ramo. Sustentou os 6 filhos e agora ajuda na criação dos 4 netos. Morador do bairro Serra Dourada, região do CPA, ele se deslocou até o Pedra só pra trabalhar e curtir um pouco a festa. Não dá muito pra curtir lá, mas só tô ouvindo. E experiência esse cara tem de sobra. Nossa equipe aprovou o espetinho e agora você já sabe, encontrou seu jovacino viva? É só fazer o pedido. Vem pra cá, a gente tá aqui pra atender, não passa fome aqui não. É o chefe comigo mesmo. E se comer é a melhor opção pra gente crescer? A fábrica do pastel é a indicada. Tudo é feito na hora. O que pediu tem os ingredientes certinhos, o que pediu nas fritas e faz. A barraca tem um diferencial. Se o cliente quiser um cachorro quente, por exemplo, os adicionais é ele mesmo quem serve. O cachorro quente que nós serve é o pão, molho, a salsicha e você serve à vontade no recheio. Tem vários sabores, vários tipos, entendeu? Dá pra fazer um cachorro quente bem gostoso. Depende da pessoa que vai servir. Os meninos só trabalham em festas grandes e o dinheiro pra se divertir no Natal, eles garantiram no Viva. É a primeira vez que eu tô nesse projeto Viva Seu Bairro. Mas eu gostei, é muito bom. Dá pra tirar um dinheiro bom? Dá, dá pra ficar tranquilo. Na sessão dos doces, as opções também são variadas. O churro da Tia Nau é recheadão. Tem coco e é esterilizado natural, amendoim, canulado, doce de leite, chocolate, goiabada e leite condensado de verdade. E o trabalho aqui é tudo em família. Quem ajuda na cozinha e no atendimento são os quatro filhos. Foi acompanhando a programação do Viva Seu Bairro que a atividade começou a crescer. Comecei há quatro anos só com o carrinho, só o carrinho de churro com dois tipos de doce, doce de leite e o chocolate. Depois, com a ajuda do esposo, eu acrescentei batata frita, crepes, o açaí, o suco de laranja. Hoje, tô numa lanchonete, graças a Deus. Agora, se o seu doce preferido é o algodão doce, daí é só falar com esse moço aí. Tá ótimo, graças a Deus, tá bem, tá bom, a festa tá boa, as vendas tá ótimas, tô quase terminada aqui meus algodões doces. Tá ótimo, o projeto Viva Seu Bairro é ótimo. E quer prova maior do que a dona Maria? São 15 anos montando e desmontando a barraca de acessórios no Viva. E foi mesmo através da festança do Grupo Gazeta que a moradora do bairro São João Del Rey tira o sustento da família. Agora, e a festa do Viva Seu Bairro aí? O movimento tá legal? Tá, tá muito boa. Não pense que o comércio no Viva é só para os adultos, não. Tem balões, escorregadores, piscina de bolinha, pula-pula. Opções não faltam também no Pesca e Pague. É pescar a bolinha e ganhar o prêmio, né, peixe. E numa festa onde tá cheio de casal apaixonado, as rosas também têm um espaço especial. O pessoal, eles estão me comprando. É o que mais sai, é a rosa natural e tem a rosa perfumada também que sai, né. Mas é o que mais vende esses buqueiros aqui. E já que presentear com flores é sinônimo de romantismo, homens, a tática de venda aqui é boa. Onde o freguês, ele não quer o homem, entendeu? Porque ele não é romântico, então ele tem que ser romântico, é delicado. Porque a mulher, ela é delicada. E gosta de rosa. Aham, então eles têm que ser bastante românticos. Viva seu bairro, lugar de diversão, ação social e de praxe. Uma renda extra para aqueles que não descansam nem um dia sequer. Ah, com certeza, né, minha filha, sempre mais vencendo. Viva seu bairro!